Os epidemiologistas do Ministério da Saúde chegaram em Rio Verde na manhã desta terça-feira e foram recepcionados pelas equipes do estado e do município. Essa reunião tem como principal objetivo traçar metas, estabelecer fluxos de atendimento, estabelecer protocolos de atendimento com o intuito de deixar a população totalmente assistida. O encontro foi marcado depois que a cidade registrou 15 casos de H3N2. Rio Verde tem o maior número de confirmações no estado de Goiás. Estamos mapeando esses pacientes, fazendo a amostragem, a testagem sorológica desses pacientes e acompanhando e monitorando todos os nossos pacientes. O Ministério da Saúde informou que o objetivo da campanha é o de acompanhar os casos de H3N2 aqui na cidade de Rio Verde e com as informações passadas pelas autoridades locais de saúde, identificar se a situação pode ou não ser considerada como um surto. Mesmo sem o parecer do Ministério da Saúde, o estado já tem uma definição de como tratar o aumento nos casos. Encarando como um surto, sim. Alguns estados e alguns países consideram epidemia. Felizmente, as pessoas contaminadas estão com um bom estado clínico até o momento, não tem nenhuma delas internada. Uma nova vacina contra a cepa H3N2 deve chegar ao Brasil em 2022. Até lá, o infectologista diz que o indicado é se imunizar contra a H1N1. Quem tomou a vacina, ela vai ter uma conferência de uma imunidade cruzada, assim diminuindo a sintomatologia e a gravidade da doença. O que nos preocupa é que, decorrente ao movimento pandêmico que teve em 2021, houve uma procura muito diminuta em relação à imunização para a gripe, principalmente dos suscetíveis. Diminuiu no Brasil inteiro, o estado de Goiás também diminuiu. Nós temos buscado estimular a população a fazer essa vacinação da influenza. Nós precisamos que a população faça com maior empenho.